Todo país que tem uma carga tributária alta é muito difícil aumentar imposto. E como o Brasil tem uma das maiores cargas de impostos do mundo, no Brasil talvez seja mais difícil ainda. Esse é o meu olhar sobre esse desejo. Eu o vejo com muita dificuldade. Nós não temos como predizer o que é que o governo vai fazer. Esse debate é importante que ele aconteça no governo, na área econômica e depois ele chame o Legislativo para que o Legislativo possa participar, colaborar e decidir sobre o assunto.